E aí vida, eu, você, dois filhos e um cachorro, cê topa? Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais E se apega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Escuta aí, eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredondo, um filme bom com o frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredondo, um filme bom com o frio de agosto E aí, cê topa? Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais E se apega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Escuta aí! Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredondo, um filme bom com o frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredondo, um filme bom com o frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Eu já topei E aí, e aí, assim, ó Quem é essa menina de vermelho? Vem pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usado de gabana, grife e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa a Luiz Vitor Ela gosta de praia, gostar de balada E principalmente gasta dinheiro Vai pro Guarujá, na Beirambá Copacabana, no Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Vou comprar chadão, enforcado e camada Com essa sandália, bradeador Que eu me amarro Ela mete mala, bequei portada Perfume, chua-chua Unha desenhada Topo de linha Ela é grana, saco e grambo Essa menina de vermelho Vem pro baile, baile, baile Ela, rebolando até o chão Usado de cabana, uísque e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa a Luiz Vitor Balança, balança, balança É, Vitor Freire Mudou Quem é essa menina de vermelho Vem pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usado de cabana, uísque e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa a Luiz Vitor Ela gosta de praia, gostar de balada Principalmente gaja a dinheiro Vai pro Guarujá, na Beira Mar Copacabana, no Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Vou comprar chadon, fornado, camada Com a sandália, gladiador Que eu me amarro Ela mete mala de queim portada Perfume de um atio Unhada desenhada, corpo de linha Ela é do saco glamour Essa menina de vermelho Vem pro baile só pra ver Ela é bolando até o jão Rosado de cabana, whisky, cara Ela tem grana pra gastar Ela também usa a lua esse tom Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô vai com as suas amigas pra lá Vai com as suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pelas, não te dá Perdida e vim aqui Não dá mais Era uma briga em cima da outra Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra E agora você vai sentar E agora você vai sentar Eu tô tapinha na potranca com o bumbum 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 É, Vertão Freitas No 12 Pra apaixonar seu coração O início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou Quem foi largado não espera Eu segui minha vida até lá Começar a seguir a dela E do meio pro final Só lia pra onde ela tava Cada vez no rosto eu tava O cadáver morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu me emporei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma E porém pra voltar Não me mande ir embora Tô preso na sua vida E na sua liberdade Vai ter que me aceitar de volta Tem mais um aí, Madibu? Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou Coração gostando Pra esquecer Desculpa a visita Só ouvi te falar Tô afim de você E se não quiser Cê vai ter que ficar Eu vi acabar Acabar com essa sua Tudinha de balada E dá outro gosto Dessa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim E vai dormir igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Não vai dormir igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também No 12 Falando de amor É, Berto Freitas Não para de chover E eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é o amor E aí Nas noites mais escuras Nos bares, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho E marco outra paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Porraza, fala de amor Ultimamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade é sempre natural Bateu dentro do peito, clico fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu, me hipnotizou Eu me apaixonei, a cabeça virou Sigo minha vida numa visão sem graça Agora eu sei eu te amando E todo mundo sabe E todo mundo sabe Todo mundo sabe Hoje eu vi em seus olhos o medo que tem de me encontrar Percebi o desejo que você tem de me provar E o que te impede de estar feliz Ainda é cedo pra dizer adeus Eu vejo você distante, é um mundo paralelo ao meu E nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus Percebi o desejo que você tem de me provar E o que te impede de estar aqui Pra não passar da hora de dizer que sim Pede esse medo e vem correndo me chamar de amor Oh oh oh! Esquece tudo e vem Sem medo vem, sem medo vem Perde esse medo e vem correndo me chamar de amor Me beija minha flor Esquece tudo e vem Sem medo vem, sem medo vem E o relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, filho, não muda sua postura Vou embora correndo Já tá pronta a minha mala Não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundo Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas penso bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas penso bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vende remédio pra saudade Uma nave espacial Medley House É, Merton Freitas No supermercado não vai me encontrar No supermercado não vai me encontrar No supermercado não vai me encontrar Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Na nave espacial Eu estou sem saber onde é que eu estou Pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Vai Madibu, solta a águia, bebê Instituto Ocran na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme Instituto Savage que embada, sensação de perigo que nos define Instituto Ocran na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme Instituto Savage que embada, sensação de perigo que nos define Celeste Divino merece o índice, o corpo é sai suprime O nosso destino, sonho, desiste o céu e a terra vão se unir Instituto Ocran na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme Instituto Savage que embada, sensação de perigo que nos define Instituto Ocran na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme Instituto Savage que embada, sensação de perigo que nos define F pray Battle, sensação de perigo que nos define Vai, 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 vem sentar com o Everton que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca e vai subindo O Magimbo que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca e vai subir Vai, 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 vem sentar com o Pai Vai, vai, vem sentar com o Pai Vai, 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 vai 9 horas da noite, hora do engajamento Legenda pronta, falta de tarde Isso é uma ameaça que eu tô fazendo então Calma, nada, calma, é o caramba Assuma essas promessas Que ser paz em cima da minha cama Mas sério, eu não curto essa parada Terminou, tá terminado Eu não tô gostando de cê tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua Pô, sem tipo porra nenhuma Cê não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua Pô, sem tipo porra nenhuma Cê não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Nove horas da noite Hora do engajamento Legenda pronta Fota editada Isso é uma ameaça Que eu tô fazendo Então calma Nada, calma É o caramba Assuma essas promessas Que cê faz em cima da minha cama É sério Eu não curto essa parada Terminou, tá terminado Eu não tô gostando Cê tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua Pô, sem tipo porra nenhuma Cê não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua Pô, sem tipo porra nenhuma Cê não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Bora, Túlio Freitas Vídeos musicais Israel peruano Esse menino é bom Eu larguei dela Por causa dessas Sobe na picape Desce na maldade A galera fala que não presta Eu soltei dela Ela soltou o cabelo E as roupas que eu freava Dá um palmo e meio Acima do joelho Ficou melhor Do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessa Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito e vermelho na boca Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito e vermelho na boca Pô, boca Proloca todo mundo Com pirulito e vermelho na boca Vai, Magmo Olha, Luiz Lima Um entretenimento Eu larguei dela Por causa dessas Sobe na picape Desce na maldade A galera fala que não presta Eu soltei ela Ela soltou o cabelo E as roupas que eu freava Dá um palmo e meio Acima do joelho Ficou melhor Do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessa Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito e vermelho na boca Mais gostosa da festa Que usa pouca roupa Que usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito e vermelho na boca Pô, boca Uh, 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 uh Uou, provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca Uou, provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca Mas ela é toda, toda É, Verton Freitas, do 12 Mas ela é toda, toda Mas ela é toda, toda Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Ela só pensava em chorar Muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite perder a linha Banqueira de carteirinha E tudo que ela faz nas invejosas imita Tá solteira, não tá sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer Que vagarzinho tu é É mentira, tu foi feita na medida certa Então abre o olho, mulher Vê quando o cara te quer Que quando tu passa deixa a voz de boca aberta Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve, solta E quer mais que você se estuda, eu sei que ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Ela só pensava em chorar, muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha, banqueira de carteirinha E tudo que ela faz as invejosas imitar Tá solteira, não tá sozinha, não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer, devagarzinho tu é É mentira, tu foi feita na medida certa Então abre o olho mulher, vê quando o cara te quer Que quando tu passa deixa nós de boca aberta Mas ela é toda, 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 toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se estuda, eu sei que ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda, 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 toda linda, leve e solta E quer mais que você se estuda, eu sei que ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Tava na vida que eu não queria Pra que que eu fui seguir meu coração Já tava quase um homem de família Chamando ela de mozão Mas essa semana eu chutei o pau da barraca Separei do love, agora meu love é a farra Desce mais um litro de solute Que o afete vai todo mundo nu Oh, saudade que eu tô Da madrugada, paredão e bololou O desmantelo agora subiu de nível Cé da bagacena montou Oh, saudade que eu tô Da madrugada, paredão e bololou O desmantelo agora subiu de nível Cé da bagacena montou Tava na vida que eu não queria Pra que que eu fui seguir meu coração Já tava quase um homem de família Chamando ela de mozão Mas essa semana eu chutei o pau da barraca Separei do love, agora meu love é a farra Desce mais um litro de solute Que o afete vai todo mundo nu Oh, saudade que eu tô Da madrugada, paredão e bololou O desmantelo agora subiu de nível Cé da bagacena montou Oh, saudade que eu tô Da madrugada, paredão e bololou O desmantelo agora subiu de nível Cé da bagacena montou Arrugado, tróis, paredão do cumpadre Claudio, pipocado Paredão das penas